Você conhece a obra O Casal Arnolfini de Jean Van Eyck? Essa obra foi fantástica porque na transição entre a Idade Média e o Renascimento, os irmãos Van Eyck desenvolveram a tinta óleo, que foi fundamental para as pinturas se tornarem cada vez mais realistas. E temos como exemplo essa maravilhosa obra de Jean Van Eyck, o casal Arnolfini, que representa um casal no ato do casamento. É uma obra cheia de simbolismo, cheia de enigraus a serem decifrados, que fala na verdade sobre uma realidade lá do final da Idade Média, transicionando para o Renascimento, demonstrando inclusive inovações dentro da pintura, como perspectiva e esfumato, uma pintura muito realista, que só foi possível por conta da tinta óleo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais.